Não, é a penúltima, né? Que coisa, eu não consegui terminar tempo, viu? É o que eu acho que eu falo demais. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Como é que vocês estão, tudo bem? Quem está feliz hoje diz amém. Amém. Uh, que coisa, peguei de surpresa e vocês estavam preparados, viu? Que bênção. Bom, eu tenho encontrado com pessoas aí que têm dito para mim que estão felizes, porque vai mais uma noite. Eu também estou feliz, apesar do trabalho danado que me dá para preparar esses temas, né? Mas eu estou muito feliz porque é muito bom saber que a gente vem aqui à noite, poder compartilhar a palavra de Deus, encontrar todos vocês aqui, todo o pessoal que assiste pela internet, nossos irmãos queridos aqui do Brasil, de vários lugares, meu pai e a minha mãe que também assistem muitas vezes e nessa semana eu consegui vê-los, né? Esse semestre não tinha visto ainda meu pai e minha mãe e aí eles disseram que estão vendo. Então vou mandar, papai, mamãe, beijinho para vocês. É bom, né? Falar com o papai e a mamãe, não é? O melhor é quando a gente ouve eles falarem, aqui não tem jeito, né? Mas, eu só vou avisar para o pessoal de lá que esse não é o texto inicial, não é? Não é a tela inicial. A tela inicial está bem, bem antes mesmo, né? Não sei se está na tela inicial ali ou não, porque nós vamos daqui a pouco começar na tela. Eu estou vendo, mas vocês não estão vendo. Bom, hoje à noite nós temos um compromisso com Deus e eu estava ouvindo vocês cantarem, dizendo assim, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos, eu vou voar bem alto como a? Planando na amplidão do Espírito de Deus com o? Poder do amor. Não existe maior poder do que o poder do amor. Não existe maior poder. Por isso que Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, depois de falar de um monte de teologia, de um monte de discussões teológicas, abordar discussões teológicas, de repente no meio de tudo assim ele para e diz assim, agora eu vou apresentar para vocês o maior dom, o maior, é o maior de todos, é o dom do amor. Fiquem atenção nisso. É como se ele estivesse assim, gritando para nós, focando, focalizando o tema central da Bíblia. E a gente vê que tudo que Deus revelou na palavra dele foi simplesmente para demonstrar o tamanho do amor dele por uma raça inteira caída, desviada dele e que ele fez de tudo para resgatar. e que ainda hoje ele chama, ele tenta conquistar, ele chama de diversas formas, ainda ele toca nos corações, ele adverte, fazendo de tudo, de tudo para que ninguém pereça, para que ninguém morra, mas para que todos se salvem. Que amor maravilhoso e gostoso esse. Por isso, hoje à noite você veio parar aqui, na igreja central de Curitiba, no clamor da meia-noite. Quem está aqui pela primeira vez? Quero ver. Primeira vez hoje. Uau! Cadê aquele povo que veio já duas vezes? Porque três, né? Porque toda noite tem um monte que veio a primeira, né? Que bênção, bem-vindos. Mas toda noite nós temos muita gente chegando pela primeira vez. Eu advirto você de novo, né? De que numa série profética, você não vai entender tudo o que a gente está estudando, porque já muitas coisas foram estudadas antes. Aliás, mesmo para quem veio desde a primeira noite desse semestre, é muito importante que você pegue a primeira parte do Armagedon, que foi no semestre passado, e estude para você conseguir compreender melhor, principalmente a semana que vem. Algumas pessoas dizem assim, poxa, mas nós estamos aqui já há tantas noites, vinte noites quase, e não foi falado sobre Armagedon? Na semana que vem vocês vão descobrir que todas as noites nós falamos sobre o Armagedon. Todas as noites. Eu só não citei a palavra Armagedon, mas quando você souber o que é o Armagedon, você vai ver que desde a primeira noite até a última, tudo que foi falado, foi falado sobre a respeito do Armagedon. A única coisa que a gente fez, foi montar peças de um grande quebra-cabeças, para que a gente pudesse entender o que é o Armagedon. Então, não tenha dúvidas, todas as noites eu estou falando sobre o Armagedon. Bom, vamos para a palavra de Deus, vamos para o nosso estudo, vamos para a iluminação que Deus nos dá essa noite. Feche os olhos, vamos orar juntos. Deus amado e Pai, que bom que o Senhor nos trouxe na sua casa de novo, Pai. Estamos aqui com o coração aberto, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, Senhor. Mais uma vez eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nós não queremos ser enganados. Não queremos ser enganados por filosofias, por teorias, não queremos ser enganados por homens, queremos receber do Senhor a luz, e que ela venha todinha da sua palavra para nós, Senhor. O Senhor disse para nós que a verdade nos liberta, por isso, Senhor, nós queremos sentir e receber essa liberdade maravilhosa que o Senhor oferece para nós. Para isso, Pai, visita cada filho, cada filha seu, que está sentado nesses bancos. Nessa noite, toca os nossos corações, o meu coração e os meus lábios, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu terminei e vou continuar de onde a gente terminou. Na semana passada, eu terminei dizendo para vocês, vamos agora pegar o texto bíblico e fazer uma interpretação dele. Então, o que eu vou ler agora em seguida, tem as referências bíblicas, e não é o texto bíblico. Senão você que está vindo pela primeira vez, depois vai dizer, olha, logo de cara eu fui ver o clamor da meia-noite, e o pastor Fernando pôs lá uns textos que não dizia nada daquilo na Bíblia. Baseado em tudo que nós estudamos nos dois semestres, e naquilo que foi explicado exaustivamente, então, eu fui colocando a interpretação clara do que já aconteceu profeticamente, e do que vai acontecer, para que a gente possa entender. ou seja, baseado naquilo que nós estudamos, João começa a dizer em Apocalipse 13, um em diante, vi emergir do meio da Europa um poder que sairá de Roma, mas será diferente, será de natureza político-religiosa, não um poder político somente, mas um poder político-religioso. esse poder é representado por esse animal que surge da, simbolicamente da, da água, ou do mar, que significa povos, línguas e nações, e efetuará uma mistura entre igreja e Estado, corrompendo a fé. Ele surgirá no meio da igreja, igreja cristã, receberá muita autoridade, mas aos poucos se desviará, e se deixará guiar pelo dragão. Por causa do amor ao poder, o papado proferirá arrogâncias e blasfêmias, afirmando ser o substituto, o vigário de Cristo, e arrogará para si o poder, para perdoar pecados, coisa, atributos que só Deus possui. E ele vai perseguir, o remanescente fiel de Deus, e durante esse período, vai parecer que venceu os santos. Quem é o remanescente fiel de Deus? É o tantinho de gente fiel, que permanece fiel a Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus, e não fiel ao que as pessoas ensinam, não fiel a tradição, nem fiel a religião, seja ela qual for, seja católica, batista, presbiteriana, adventista, a fidelidade do remanescente fiel de Deus, é a palavra de Deus. Então, esse poder, o papado começou a perseguir o remanescente fiel de Deus, porque discordava, daquilo que eles diziam, e pareceu que iria vencer os santos. Essa perseguição será global, a cada tribo, língua, povo, e nação, será a inquisição, que aconteceu lá na Idade Média. Isso vai durar 1260 anos, pois no fim desse período, o papa será preso, e o papado perderá a sua autoridade, parecendo que foi ferido de morte. E nós vemos que isso aconteceu, alguém lembra a data? 1798, quando foi preso pelo general Berthier. Via ainda outro poder surgindo do novo mundo, um lugar bem pouco habitado, quase deserto, esse poder é representado pela besta que surge da? Da terra. Pelo jeito de falar, ou seja, falava como cordeiro, os Estados Unidos aparentará ser cristão, mas na verdade, também acabará se deixando dirigir pelo dragão, misturando igreja e estado, e a gente vê que o grande incômodo de Deus, é misturar igreja e estado, misturar política com religião, quando os dois se unem, a religião sempre se corrompe. E o que nós vemos, nesse texto, ou nessa profecia, é que Deus quis dar para nós, um vislumbre do que iria acontecer com a igreja cristã. Deus quis deixar a gente entender, porque será que Deus quis contar para nós, o que aconteceria com a igreja cristã, ou com os movimentos cristãos. Vamos pensar nisso. Aí diz o seguinte, Ele exercerá, Ele quem? Os Estados Unidos, a besta que surgiu da terra, exercerá toda a autoridade do papado, o que esse exerceu lá na Idade Média, na presença dele, ou seja, papado e Estados Unidos, se unirão em uma aliança, então os Estados Unidos farão, com que a terra e os seus habitantes, adorem o papado novamente, pois a sua ferida mortal, será curada, também operará grandes sinais, de maneira que até fará descer o que? fogo do céu à terra, diante dos homens, e a gente entende, pelos mísseis, bombas, o poder bélico que os Estados Unidos desenvolveu, que esse fará descer fogo do céu, que essa besta que subiu da terra, desenvolveu bomba atômica e outras coisas, mísseis atômicos e tudo mais, os Estados Unidos irão seduzir, os que habitam sobre a terra, por causa do seu poderio, poderio militar, bélico, poderio político, e poderio econômico, dizendo aos que habitam sobre a terra, a todos, que façam agora, uma imagem ao papado, ou seja, uma imitação religiosa cristã, também com poder político, e nós vemos o seguinte, esta imagem à besta, é nada mais, nada menos que, a união do catolicismo, com o protestantismo, que se corrompeu com o poder político, ou seja, o poder religioso, os religiosos dos Estados Unidos, também procuraram agora, se misturar com política, a igreja e o Estado, está se misturando, nos Estados Unidos da América, exatamente como aconteceu, lá atrás, com o antigo poder religioso, o papado, então vamos lá, a mesma história, repetida, de modo diferente, unindo-se, para que a igreja, novamente, tenha autoridade política, para perseguir, o remanescente, isso vai acontecer, daqui a pouco, e foi lhe dado, comunicar fôlego, a esta imagem da besta, para que não só, a imagem falasse, como ainda, fizesse morrer, quantos não adorassem, a imagem da besta, vou fazer uma pausa pequena, um povo, sendo conclamado, para adorar, uma imagem, e quem não aceita, adorar aquela imagem, recebe um decreto, de morte, isso lembra você, alguma coisa, que a gente estudou, durante, essa série Armagedon, Nabucodonosor, que fez uma estátua, e isso está, escrito aonde, Daniel 3, em Daniel 3, e convocou, todo mundo, para adorar, e agora, você entende, porque que a gente, estudou lá, na próxima semana, que vai ser o fechamento, você vai entender melhor, porque que a gente, estudou aquela imagem, ou seja, a história se repetindo, no fim da história, da humanidade, de novo, uma imagem é feita, e o mundo, conclamado para adorar, dessa vez, não uma imagem, de fato, uma estátua, mas é uma imagem, político, religiosa, poderes, cristãos, que se unem, impondo, alguma coisa, e perseguindo, o remanescente, de Deus, a todos, os pequenos, e os grandes, os ricos, e os pobres, os livres, e escravos, faz, que lhe seja, a data, certa marca, sobre a mão, direita, ou sobre a, afronte, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de, número de homem, ora, esse número é, 666, e eu fiz uma pergunta lá no meio, dizendo assim, por que será que Deus, nos deu essa profecia? é porque Deus vê, que durante o decorrer, da história da humanidade, sempre, sempre os seres humanos, acabam acreditando, em outros seres humanos, ele vê, que, a religião, começa bem, e dali a pouco, ela se corrompe, ela perde o rumo, e pessoas, colocam pensamentos, próprios, e ensinam as pessoas, a seguir aquilo, que elas ensinaram, e não o que a Bíblia diz, e é por isso, que você vê, em, algumas igrejas, por aí, quando você começa, a perguntar, para os líderes religiosos, e para pessoas da igreja, coisas que você vai aprendendo, na Bíblia, eles tentam explicar daqui, tentam andar ali, e quando não consegue, dizer assim, olha, estudar muito a Bíblia, não faz bem, você está estudando muito a Bíblia, você já ouviu isso, alguma vez? levanta a mão, quem já ouviu? uau, eu achava que era menos gente, levanta de novo, puxa, eu achava que era menos gente, a palavra de Deus, é o único caminho seguro, e é isso que Deus, está tentando falar para a gente, através dessa profecia, Deus está dizendo assim, olha, lá no passado, foi assim, quando Jesus, veio à terra, também foi assim, a liderança religiosa, se afastou de Deus, ensinavam tradições, e rejeitaram Cristo, que era a Bíblia pura, lá no final, vai acontecer de novo, vocês vão ver lá na Idade Média, a igreja se corrompendo, junto com o poder político, ensinando tradições de homens, e se desviando da palavra de Deus, e quando chegar lá no fim, do fim, de tudo, você vai ver um outro poder religioso, se levantando, que não vai ser, o catolicismo, mas vai ser o protestantismo, e o protestantismo, também vai se misturar, com política, e você vai ver que depois, os dois vão se misturar, e eles vão de novo, perseguir, o remanescente de Deus, que presta atenção na Bíblia, na palavra de Deus, e que se guia, pela palavra de Deus, essa vai ser, a marca da besta, eles vão instituir, uma marca, para selar as pessoas, com a marca da besta, o que será que é, a marca da besta, o que será que é, o que você acha, eu, li essa reportagem, e essa reportagem diz assim, aluna evangélica, é expulsa da escola, por recusar, a marca da besta, e se você está vendo, tem ali uma carteirinha, e essa carteirinha, tem um chip, e essa reportagem, ela diz o seguinte, que essa aluna evangélica, lá nos Estados Unidos, ela se recusou, a receber essa carteirinha, porque essa carteirinha, tem um chip, e esse chip, eletrônico, ele faz com que ela, seja localizada, em qualquer lugar da escola, que é grande, todos os alunos, receberam essa carteirinha, então, como tem o chip, ela se recusou, porque ela diz que, esse chip, é a marca da besta, e muitos outros evangélicos, pensam como ela, isso virou uma polêmica, nos Estados Unidos, porque ela foi expulsa da escola, e os cristãos, recorreram, dizendo, que eles tem direito, a liberdade religiosa, de acordo com as leis, dos Estados Unidos, da América, e esse assunto, virou manchete, nos jornais, será que a marca, da besta, é um chip, colocado assim, numa carteira, de estudante, ou quem sabe, num documento, algumas pessoas, tem colocado na internet, um documento único, que, pretensamente, o Brasil, já esteja fazendo, e que tem, código de barras, onde vai ter, todos os seus dados ali, aliás, os Estados Unidos, da América, a partir, acho que de, fevereiro, março, desse ano, eles, o Barack Obama, pressionou as autoridades, e agora, todas as pessoas, que participam, do plano de saúde, do governo, que aqui seria o que? o susto, todo o pessoal, que participa, do susto americano, eles, o que que eles fazem? tem que receber um chip, debaixo da pele, porque se acontece, alguma coisa, com a pessoa, olha qual o tamanho, que ele é, está vendo ali? Identificação, por radiofrequência, ali está um grãozinho, de arroz, não é? Ele é implantado, debaixo da pele, ali está uma, uma radiografia, do chip pequenininho, ele, recém implantado na mão, porque aquilo não vai ficar vermelho assim, cicatriza, depois você nem vê, direito, o que que está ali, então a pessoa, sofreu um acidente, alguma coisa, eles, escaneiam, ou sei lá o que, que eles fazem com aquilo ali, e todas as informações da pessoa, aparece, tipo sanguíneo, tal, conta bancária, tudo vai aparecer ali, não é? Então as pessoas, já estão dizendo, a pessoa vai receber, o sinal da besta, na testa, ou na, ou na mão, isso é a marca da besta, e eu não vou receber de jeito nenhum, e tem evangélicos, nos Estados Unidos da América, que precisam do SUS, de lá, do plano de saúde, mas estão se recusando a receber, porque eles dizem, que aquilo é a marca da besta, a minha pergunta é, será, que a marca da besta, é um chip, implantado na mão das pessoas, que faz com que elas, sejam identificadas, e tal, e nós devemos fugir, dessa identificação, e desse chip? Não? Bom, isso é a palavra, que tem que responder para nós, hoje, e de hoje, para trás, desde que o mundo foi criado, existem espiritualmente, no mundo, três classificações, de pessoas, você vai entender, o que eu estou falando, ou seja, desde que o mundo, foi criado, até hoje, as pessoas estão espiritualmente, classificadas em três grupos, os justos, quem são os justos? Aqueles que aceitam, o sacrifício, do Senhor Jesus, no lugar deles, no Calvário, e as pessoas do Antigo Testamento, eles eram justificados como? Assim também? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque o Cordeiro, indicava que Jesus ia morrer, ou seja, desde o Antigo Testamento, salvos pelo sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, o justo, o santo, não é aquele que consegue não pecar, porque infelizmente, a gente não consegue não pecar, o justo, é aquele que combate, o bom combate da fé, que busca a Deus, que sente um incômodo na alma, de que ele não está perfeito, e ele busca a Deus, para que Jesus opere uma mudança nele, coisa que ele não pode fazer, e ele confessa os seus pecados, para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, perdoa o pecado, e zera a conta dele, então ele é tornado justo, justificado, esse é o justo, a outra qualidade de pessoas, ou outro tipo de pessoas, são os ímpios, quem são os ímpios? são os que negam a Jesus, aqueles que tendo conhecido a Jesus, negam, aqueles que não querem saber de Jesus, são classificados na Bíblia como ímpios, e no meio do caminho estão quem? Os indecisos, gente que vai, mas não vai, vai e volta, decide, mas não decide, gente que ouve o apelo, e fica ali resistindo, resistindo, mas não vai no apelo, gente que encontra a verdade na palavra, mas não consegue abraçar a palavra, fica ali, em cima do muro, no meio do caminho, e desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou esse mundo, tem esses três tipos de pessoas, os justos, os ímpios, e os indecisos, que ficam no meio do caminho, agora, quando se fala em termos de fim, quando Jesus conta parábolas, a respeito do fim do mundo, por exemplo, na parábola do trigo, e do joio, quantos tipos de pessoas existem, espiritualmente classificadas? Duas, um representa o trigo, que são quem? Os justos, e outro representa o joio, o joio representa quem? Os ímpios, quando Jesus conta, por exemplo, a parábola do servo fiel, e do servo mau, quantas categorias de pessoas tem aí? Duas de novo, quando Jesus conta, a parábola das dez virgens, quantos grupos de pessoas tem? Dois grupos de pessoas, os justos, e os ímpios, quando Jesus conta, por exemplo, a parábola das ovelhas, e dos bodes, de novo, dois grupos de pessoas, justos e ímpios, todas essas profecias, falam do fim, e isso indica para nós, que quando Jesus vier, no momento em que ele chegar, aqui nessa terra, só vai ter dois tipos de pessoas, duas categorias de pessoas, ou seja, vai ser diferente, do que todo o resto da história do mundo, Deus está dizendo assim, durante toda a história do mundo, eu aceito que tenha pessoas justas, ímpias, e indecisas, mas quando chegar pertinho de eu voltar a essa terra, o meu evangelho vai ser pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então eu venho, no que o evangelho está sendo pregado? A todo mundo, a todas as nações, as pessoas vão entender o evangelho, e elas vão ter que fazer uma escolha, elas vão ter que fazer uma decisão, da vida delas, então no apocalipse, só tem dois lados mesmo, só tem os justos, e os justos recebem no apocalipse, o selo de Deus, e os ímpios recebem no apocalipse o quê? A marca da besta, da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Apocalipse 7, de 1 a 4, eu quero que você leia esse texto aqui comigo, vamos lá, apocalipse, esse nós temos que ler na nossa Bíblia, já fazia um tempinho que a gente não abria a Bíblia, e eu gosto de abrir a Bíblia, para nós termos esse contato aqui com a Palavra de Deus, Apocalipse 7, de 1 a 4, presta atenção nesse texto, depois disto vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, o que são esses quatro ventos da terra? O que são? Guerras, com tendas destruidoras, capazes de destruir o mundo, a gente tem que entender uma coisa, desde que o pecado entrou nesse mundo, o desejo de Satanás, é destruir esse mundo, é acabar com todo mundo que vive aqui, se ele pudesse, ele destruía no dia seguinte, ele acabava com tudo no dia seguinte, mas ele não acabou até hoje, porque no dia em que o pecado entrou nessa terra, e Jesus se ofereceu para morrer pelo homem, Deus colocou quatro anjos poderosos, a Bíblia diz, segurando os quatro ventos da terra, ou seja, contendo o espírito maligno dos homens, que são maus, para que os homens não se destruam, influenciados pelo poder do inimigo, e eles são representados por esses anjos, segurando os quatro ventos da terra, vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz, aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano, à terra e ao mar, aqui João fala como se esses anjos, fossem fazer mal à terra, na verdade eles vão soltar, e vão deixar Satanás agir, num momento na história do mundo, um pouco antes de Jesus voltar, esses anjos soltam os quatro ventos da terra, e deixam Satanás agir no coração dos homens, livremente, o Espírito de Deus se retira da terra, e os homens maus, ímpios, que não são guiados por Deus, vão seguir os seus instintos, para acabar com o planeta, mas antes que isso aconteça, o que que acontece? Ele viu um outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz, aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano, à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos do nosso Deus, então esse anjo poderoso, ele diz para os anjos, que estão contendo os homens, e o ânimo dos homens, ele diz assim, parem, não causem mal a terra, não deixem essas guerras, essas contendas, não deixem os terremotos, porque aí estão também, as forças da natureza, terremotos que vão destruir a terra, não deixem esses furacões, terríveis, acontecerem de uma vez só, esperem, porque antes disso acontecer, eu tenho, que selar, a testa, dos servos, do Deus vivo, porque depois que ele selar, a testa dos servos, do Deus vivo, o dano vem à terra, o mal vem à terra, as guerras acontecem, as pragas descem, as últimas sete pragas, que o apocalipse descreve, elas caem, mas elas caem, sobre aqueles, que não tem, o selo de Deus, e quem não tem, o selo de Deus, no fim dos tempos, tem o que? a marca, da besta, porque no final dos tempos, a gente agora, tem que escolher, ou eu recebo, o selo de Deus, ou eu recebo, a marca da besta, um dos dois, e aqui diz assim, então ouvi o número, dos que foram selados, que era, cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos, dos filhos, de Israel, o que quer dizer aqui? que quando Jesus voltar, só cento e quarenta e quatro mil pessoas, vão ser salvas, é isso? esse número, ele é um número simbólico, assim como o apocalipse, tem um simbolismo tremendo, mas ele simboliza, aí você continuando a ler, das doze tribos de Israel, quantos? doze mil, de cada tribo, dando uma amplitude, ou seja, nós não sabemos, qual é o número, literal, mas esses são os que vão receber, na testa, o selo de Deus, ou seja, no fim, os justos, vão receber o selo de Deus, em número de cento e quarenta e quatro mil, no apocalipse catorze, de um a cinco, diz mais sobre os cento e quarenta e quatro mil, são eles, os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, olha o que está dizendo, desses fiéis de Deus, diz que eles seguem o cordeiro, por onde quer que vá, quem é o cordeiro? quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro, eles são servos de Jesus, eles não seguem homens, eles não seguem doutrinas, eles não seguem tradições, eles seguem o cordeiro, eles vivem o que o cordeiro viveu, eles amam o que o cordeiro amou, eles fazem as obras do cordeiro, eles amam como o cordeiro amou, e não se achou mentira na sua boca, eles não tem mácula, são pessoas, que desejaram crescer espiritualmente, e por desejarem crescer espiritualmente, buscaram a Deus, e Deus foi transformando, a vida deles, e eles foram ficando cada vez mais parecidos com Jesus, quando eu olho para a vida de João, João é conhecido na Bíblia como o discípulo, amado, mas quando Jesus encontrou com ele, ele era conhecido como o filho do, trovão, porque João era um camarada tempestivo, ele era brabo, João não podia ninguém pisar no pé dele, que ele ficava nervoso, ninguém podia fechar a carruagem de João, que João já queria fechar a carruagem do outro também, mas o João foi sendo transformado, e ele passou a ser conhecido como o discípulo amado, o discípulo do amor, ficou parecido com Jesus, e é assim que Jesus promete transformar a gente, no fim do fim, do outro lado, quem não tem o selo de Deus, tem o que? A marca da besta, o apocalipse, toda essa referência está em 13, 4, 8, 14, 14, de 9 a 11, diz, adorarão o dragão, também adorarão a besta, farão uma imagem a besta, sofrerão da ira de Deus, sem misericórdia, que são as pragas que vão ser derramadas, eu vou perguntar para você, você gostaria de receber o selo de Deus, ou a marca da besta? não ouvi ninguém dizendo a marca da besta? sabe, eu vou parar para fazer uma pausa aqui, pensa bem, a palavra de Deus diz, que quando chegar pertinho do fim, essa união religiosa, vai impor uma marca da besta, e vai perseguir, não deixando comprar, nem vender, quem não tiver essa marca, olha só, quem vai sofrer nesse momento? é o povo de Deus, ou os ímpios? o povo de Deus, o remanescente fiel de Deus, vai sofrer, e não vai sofrer pouco, vai sofrer muito, sofrer perseguição, perseguição terrível, vai sofrer, agora, o tempo passa, e daqui a pouco, quando Deus solta os quatro ventos da terra, aqueles que recusaram a marca da besta, e que sofreram por causa disso, automaticamente receberam sobre si o que? o selo de Deus, a partir dali, quando os quatro anjos soltarem os quatro ventos, e as guerras, terremotos, furacões, maremotos, inundações acontecerem, quem sofre daí por diante? aí os ímpios, e logo em seguida, Jesus volta, Jesus está dizendo para a gente, no apocalipse, que quando chegar perto da volta de Jesus, quem vai sofrer? os ímpios? os justos não? quem vai sofrer? quem vai sofrer? olha, eu não vou explicar de novo, quem vai sofrer primeiro? ah, entenderam, quem vai sofrer depois? e quem que vai sofrer? ah, agora sim, todos vão sofrer, todos vão sofrer, se eu estiver vivo até a volta de Jesus, Deus está dizendo assim, todo mundo vai sofrer, mas bem-aventurado, aquele que recebe o selo de Deus, e aguenta firme, crendo em Deus, ele vai sofrer perseguição, ele não vai poder comprar, nem vender, por isso ele vai perder os bens, isso vai contra o evangelho da prosperidade, isso vai completamente contra, pessoas que chamam você para ir para a igreja, e dizem assim, que Jesus, ele tem poder, por isso ele tem o compromisso, de livrar você das suas doenças, do seu sofrimento, Deus está dizendo para nós, que o povo dele vai passar por tribulação no fim dos tempos, e que esse povo tem que se preparar psicologicamente, para abandonar aquilo que prende a esse mundo, essas pessoas, o que me prende a esse mundo, eu tenho que abandonar, eu tenho que esquecer, eu tenho que pensar que Deus, ele está dirigindo a minha vida, mesmo quando eu sofro, essa vai ser a grande prova, Deus está dizendo assim, no fim do fim, e será que nós estamos no fim do fim? Puxa, hoje e até a semana que vem, você vai ver, você não vai ter dúvida, de que nós estamos no fim do fim, agora, mesmo a essa altura, quando tudo estiver em revolução, ainda assim, tem uma esperança, ainda assim, Deus vai dar uma esperança, porque em Apocalipse 14, João vê três anjos, voando pelo meio do céu, e qual é essa mensagem dos três anjos? O primeiro conclama, o mundo a adorar a Deus, esse primeiro anjo, está vendo que as pessoas estão correndo, para adorar a besta, e a sua imagem, para seguir os que os homens estão ensinando, esses homens religiosos, misturados com política, mas esse anjo diz assim, vamos adorar a Deus, vamos a adoração, é um tema central, do Apocalipse, o terceiro anjo, adverte sobre a chegada, da ira de Deus, as pragas, e ele diz assim, cuidado, porque as pragas estão chegando, e ele diz claramente, Apocalipse 14, ele adverte, para que as pessoas, não recebam, a marca da besta, não receba a marca da besta, porque se você receber, a marca da besta, você vai sofrer, os danos das pragas, ou seja, no auge do conflito, Deus manda, essa advertência, a pergunta, do tempo do fim, é, é o Senhor Jesus, o Senhor da minha vida, a ponto de eu, morrer por Ele? Ou será que o Senhor Jesus, só é o Senhor da minha vida, enquanto Ele me livra, de todos os meus problemas? Deus está perguntando para mim, através da palavra de Deus, Jesus é Senhor da sua vida, a ponto de você, entregar a sua vida por Ele? Ou você, só aceita Jesus Senhor da sua vida, enquanto Ele livra você? Apocalipse 12, 17, e 14, 12, diz o seguinte, os que guardam, os mandamentos de Deus, e tem a fé, de Jesus, ou, o testemunho, de Jesus, o povo de Deus, que vai estar vivendo, no tempo do fim, entende, que precisa guardar, os mandamentos de Deus, mas, é um equilíbrio ideal, entre, a crença, de que Deus exige obediência, e a sabedoria, de quem sabe, que nenhum mandamento, nem guardar, nem guardar sábado, nem honrar pai e mãe, nem não adorar outros deuses, nem não adorar imagem, nada disso me salva, eu sou salvo, pelo sangue de Jesus, mas, por eu ser salvo, pelo sangue do Jesus, eu desejo, obedecer a Jesus, é um equilíbrio perfeito, esses são, e irou-se o dragão, contra a mulher, e foi pelejar, guerrear, contra o resto, da descendência, da mulher, o remanescente, fiel de Deus, os que guardam, os mandamentos de Deus, e tem o testemunho, de Jesus, eles entendem, que são salvos, pelo sangue de Jesus, de graça, eles não são salvos, pelas obras da lei, essas pessoas, entendem, o equilíbrio perfeito, dessas duas coisas, ou desse ensinamento, de Jesus, a marca da besta, é colocada onde? Na testa, ou na mão, o que será que isso significa? Ali diz, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada, certa marca, sobre a mão direita, ou sobre, a fronte, o que será que isso significa? A testa, significa, convicção, eu ouço a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, eu me convenço disso, o Espírito me convence disso, eu estou convicto, de que a palavra de Deus, é verdadeira, e ninguém, vai mudar o meu pensamento, daquilo que Deus me disse, a respeito da palavra, pode vir homem, pode vir pressão, podem vir os governos, os principados e potestades, desse mundo, e do mundo espiritual, ninguém vai me mudar, pode descer um disco voador, na cidade de Curitiba, que foi classificada, como uma das que mais, tem disco voador, não é? Pode ser um disco voador, e seres, que estão lá, na outra dimensão, segundo os artistas, todos da Globo dizem, eles chegarem e dizerem assim, olha, eu já vivi nesse mundo, mas eu vivo em um outro lugar agora, é um lugar de paz, maravilhoso, e sabe, vocês, precisam se unir, vocês precisam, se unir junto, com a besta, e com a sua imagem, unam-se com os Estados Unidos, com os protestantes, e com os católicos, deixem a palavra de Deus, que a palavra de Deus, está ultrapassada, a Bíblia foi mudada, ao longo dos tempos, nós vemos, você imagina, um disco voador, descendo, e seres, falando isso, por isso, a palavra de Deus, diz que, Satanás enganaria, se possível, os próprios, escolhidos, mas eu, estou convicto, da palavra de Deus, e nada, nesse mundo, nem que o próprio Cristo, pise nessa terra, faça milagres, diz assim, eu mudei, a minha palavra, você vai acreditar, nesse Cristo, porque a Bíblia, diz que Jesus volta, não pisa na terra, que ele fica parado, que todo o olho verá, você pode ver a notícia, na televisão, mas quem não conhece, a palavra de Deus, o que que acontece, esse é Jesus, está fazendo milagre, por isso, Jesus nos adverte, convicção, a marca na mão, o que que é, conveniência, eu ajo de acordo, com aquilo que me é melhor, é mais conveniente, eu faço, é a minha ação, de acordo com a conveniência, é o meu trabalho, é onde eu coloco, o meu esforço, e eu vou dizer para você, a grande maioria do mundo, age com Cristo, pela conveniência, por isso, a marca da besta, é colocado na testa, e na mão, mas o selo de Deus, é colocado só na testa, porque é impossível, alguém adorar a Deus, baseado na conveniência, ele tem que ter convicção, senão, ele não vai adorar a Deus, a adoração, é o tema central, de Apocalipse 13, e 14, em Apocalipse 13, e 14, nós vemos, adoração verdadeira, e vemos também, adoração falsa, tem os dois tipos, de adoração lá, Apocalipse 12, 9, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade, a besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a besta, quem pode pelejar contra ela, é o mundo inteiro, olhando para essa união, de poderes religiosos, e políticos, dominando o mundo, que vai acontecer daqui a pouco, e dizendo assim, olha que coisa é essa, quem que vai se contrapor a eles? Ninguém, nós temos que estar junto com eles, a adoração, a besta que surge do mar, ela aceita a adoração, e a besta que surge da terra, ela impõe a adoração, e ela manda adorar a besta que surgiu do mar, essa é a diferença entre as duas, e é o que une as duas, de novo, vai voltar o que aconteceu na Idade Média, a perseguição, àqueles que discordam dessa união, será possível isso acontecer? O que é que você acha? Será possível? Num país, que fala de liberdade religiosa, como os Estados Unidos, será possível? Que isso vai acontecer de novo? De um lado nós temos hoje o papado, do outro lado os Estados Unidos, o protestantismo, e vão dizer que nós temos orbitando, ao redor de outras religiões não cristãs, islamismo, o que mais? Budismo, o que mais? O próprio catolicismo dividido com os ortodoxos, o protestantismo dividido em tantas religiões, será possível que essa união de igreja e Estado, vai acontecer mesmo nos Estados Unidos agora? Será que é possível? Apocalipse disse que seria curada a ferida mortal, do papado, seria curada, quando essa ferida mortal aconteceu mesmo? 1798, um pouco antes, em 1775, aconteceu a Revolução Francesa, que já declarou o Estado ateu, enfraqueceu, e depois de 1798, o Papa foi preso, pelo general Berthier, perderam os Estados papais, em 1870, e depois nos próximos 59 anos, os papas que vieram em seguida, ficaram lutando para recuperar esses Estados papais, que eles tinham ganho do imperador Pepino, agora, 59 anos sem poder, sem conseguir influenciar na política, o mundo virando ateu, o ateísmo crescendo no mundo, o iluminismo crescendo, e as pessoas deixando de acreditar, na igreja, a primeira fase da cura, da ferida, aconteceu, em 1829, quando o Papa Pio XI, depois de 59 anos, se encontra, todos os papas lutando, eles se encontram com Benito Mussolini, e eles fazem um tratado, e o Papa envia o secretário, do Estado da Santa Fé, Pietro Gasparri, em 1929, eles assinam o tratado de latrão, Benito Mussolini, e esse representante do Vaticano, esse tratado de latrão, começa a devolver, para a igreja, poderes que ela tinha perdido, esse tratado consistia em, três documentos, e a ferida mortal, começa a ser curada, o catolicismo, estabelece o catolicismo, como religião oficial do Estado, ou da Itália, e hoje, catolicismo é religião oficial, estipulou que o governo italiano, daria sete e meio milhões de liras, ao Vaticano, pela perda dos Estados Papais, em 1870, e eles receberam esse dinheiro, pela perda, e o terceiro, é a concordata, no artigo 11, reconhece, dia de festa, dias de festa, instituídos pela igreja, incluindo todos os domingos, e lá na Itália, é assim hoje, o artigo 34, estabelece a lei canônica, como base para o casamento, e para o divórcio, ou seja, colocando, a lei religiosa, como lei do Estado, artigo 36, a igreja, passa a ter controle, sobre a instrução religiosa, nas escolas na Itália, e agora, é a igreja de novo, quem ensina a religião, ali na Itália, segunda etapa, dessa cura, da ferida mortal, foi o concílio Vaticano II, o contínuo, aqui eu tenho que confessar um erro, eu disse que o concílio Vaticano II, lá atrás, foi na época de João Paulo II, mas eu entendi errado, então, estou arrumando isso aqui, Papa João XXIII, foi quem convocou, em 25 de dezembro de 61, mas ele durou 5 anos, e foi até 1965, e foi o Papa Paulo VI, que encerrou o concílio Vaticano, e ele declara, a teologia política da igreja, é a gente comparando antes, como é que a igreja pensava antes, ou como é que ela se declarava antes, a religião, da igreja católica, é a única religião verdadeira, o que mais que eles diziam, a igreja católica, é a única que mantém o verdadeiro culto, ela é a fonte da verdade, o domicílio da fé, o templo de Deus, o que mais, a liberdade eclesiástica, é mais bem preservada, quando a igreja romana, tem pleno poder, para resolver, tanto assuntos temporais, ou seja, políticos, quanto os espirituais, essa vergonhosa fonte, de indeferismo, ou seja, o liberalismo, a democracia, dá origem a absurda, e errônea afirmação, de que a liberdade de consciência, precisa ser mantida para todos, ou seja, a igreja pensava, que não precisava de liberdade de consciência, para todos, mas ali no concílio Vaticano 2, olha o que a igreja declara agora, esse concílio Vaticano declara, que o ser humano, tem direito a liberdade religiosa, essa liberdade significa, que todos devem ser imunes, a coerção, por parte de indivíduos, ou de grupos, sociais, e de qualquer poder humano, de forma que ninguém, deve ser forçado a agir, de maneira contrária, as suas próprias crenças, particular, ou publicamente, individual, ou em associação com outros, dentro dos devidos limites, mudou o pensamento da igreja, eu tinha citado isso, um tempo atrás, essa segunda citação, vou deixar para ler, a semana que vem, mas, ou seja, a igreja, se mostrou, num pensamento diferente, respeitando a liberdade religiosa, das pessoas, a terceira etapa, da cura, da ferida mortal, o comunismo, como é que foi tratado, o comunismo, pela igreja católica, e agora, aparece o grande personagem, da cura dessa ferida, o Papa João Paulo II, essa figura querida, através de todo o mundo, qual era a nacionalidade dele? Polonês, nessa época, a Polônia, fazia parte, da extinta, União Soviética, e eles eram o que? Comunistas, João Paulo II, ele começa uma guerra, contra o comunismo, em 1979, ele visita a Polônia, pela primeira vez, como Papa, vindo de um país, comunista, em 7 de julho, de 1982, dois anos e meio, mais ou menos, depois, João Paulo II, tem um encontro, com Reagan, 50 minutos, a sós, o líder, da igreja católica, junto, com o líder, da nação norte-americana, ali, eles traçaram, um projeto, era uma reunião secreta, uma estratégia, para poder derrubar, o comunismo, os Estados Unidos, junto com a igreja, as ações, primeiro, apoiar o sindicato, solidariedade, o sindicato, solidariedade, era dirigido, por esse, Ler Valesa, ele era, um movimento, clandestino, porque o governo, era comunista, e não apoiava, e esse Ler Valesa, era um tipo de lula, de lá da Polônia, era exatamente isso, eles tem fotografia junto, e outras coisas, ele era líder, de sindicato, as ações deles, eles iam apoiar, o sindicato, os Estados Unidos, iam dar apoio, financeiro, tecnológico, mandaram fax, prelo, computadores, software, e todos esses equipamentos, chegavam pela Suécia, e pela Dinamarca, até na Polônia, para dar força, para o sindicato, solidariedade, e a igreja, dava para o sindicato, locais de reuniões, e também o Papa, dava instruções pessoais, para o Ler Valesa, o Papa, encorajou Valesa, a continuar, e aconselhou, a não entrar em confronto, com o governo, não ter confronto físico, um ano depois, o Papa, volta a Polônia, um ano depois da reunião, e o que acontece, na Polônia, o Papa exigiu, os direitos humanos, e elogiou, o sindicato, solidariedade, imagina, num país comunista, o comunismo, estava sendo abalado, em dezembro de 1990, o Lula da Polônia, se torna o presidente, Ler Valesa, se tornou presidente, da Polônia, uma virada tremenda, e o comunismo caiu, olha o que diz a Wikipédia, João Paulo II, foi aclamado, como um dos líderes, mais influentes, do século XX, teve um papel, fundamental, para o fim, do comunismo, na Polônia, e talvez, em toda a Europa, bem como, significante, na melhora, das relações, da igreja católica, com, o judaísmo, as outras religiões aí, o islã, a igreja ortodoxa, religiões orientais, e a comunhão, anglicana, a partir dali, o trabalho, pelo ecumenismo, e a união, de todos esses, poderes religiosos, começa, a se estreitar, e o que parecia, impossível, anos atrás, dentro do próprio, Estados Unidos, e no mundo, começa a se tornar, realidade, e as religiões, começam a se aproximar, a quarta etapa, pela vida e obra, de João Paulo II, olha só o que acontece, ele foi um dos líderes, que mais viajaram, na história, tendo visitado, 129 países, durante o seu pontificado, sabia se expressarem, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo, croata, esperanto, grego clássico, e latim, além do polaco, a sua língua materna, as reportagens, diz que ele se encontrou, com o presidente da rua, se conversou, oito minutos em russo, com o presidente, ele era, tremendo, beatificou, mil trezentos e quarenta pessoas, e canonizou, quatrocentos e oitenta e três santos, quantidade maior, que todos os seus, predecessores, juntos, pelos cinco séculos passados, ou seja, foi um trabalho efetivo, o impacto, João Paulo II, nessa questão da cura, da ferida mortal, foi tremendo, primeiro, no pontificado dele, os católicos aumentaram em quarenta e um por cento, o número de membros da igreja católica no mundo, você tem noção, do boom, que foi, para a igreja católica, os católicos nos Estados Unidos, foram a oitenta milhões, e eles são maioria, os católicos nos Estados Unidos, são quatorze vezes, em maior número, do que a segunda denominação, Convenção Batista do Sul, para um país que era protestante, a segunda religião maior, maior dos Estados Unidos, tem quatorze vezes menos membros, do que a igreja católica nos Estados Unidos, e juntando todas as religiões protestantes, ainda tem mais católicos, do que protestantes, e a última coisa é, nomeou cento e cinquenta, não é a última, cento e cinquenta cardeais, sendo quarenta e quatro empossados, de uma só vez, sete, sete meses depois, mais trinta e três, ou seja, um trabalho intenso, dos cento e dezessete cardeais, que se reuniram, para escolher o sucessor dele, cento e quatorze foram eleitos por ele, só três, que não tinham sido eleitos por ele, ele foi o primeiro papa, a visitar uma sinagoga judaica, em Roma, em mil novecentos e oitenta e seis, reuniu duzentos e setenta líderes cristãos, e não cristãos, para um culto em Assis, e foi estreitando o relacionamento, em noventa e quatro, na conferência da ONU, ele se uniu com os muçulmanos, para defender os fetos, numa discussão tremenda, que estava acontecendo, em mil novecentos e noventa e seis, aconteceu aquilo que a gente não conseguiu ler, e essa foto aqui, é uma foto que dispensa explicações, porque é ele com o Dalai Lama, a última fase, essa é a quinta, na morte dele, havia quatro reis, cinco rainhas, setenta primeiros ministros, vinte e três delegações da igreja ortodoxa, oito delegações protestantes, líderes do judaísmo, e do islamismo, e essa foto, é tremenda, três presidentes dos Estados Unidos, logo de frente ali, para o caixão dele, e se você não vê uma profecia, se cumprindo ali, o estreitamento dos relacionamentos, não tem como ver uma coisa, mais clara, Apocalipse 13, 3, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra, se maravilhou, seguindo, ou seguindo, esse poderio religioso, a partir de agora, na semana que vem, a gente vai ver o desfecho, o que é, a marca da besta, como que ela vai ser imposta daqui a pouco, como vão se unir os cristãos de hoje, tanto os protestantes, linha da qual nós fazemos parte, quanto os cristãos católicos, e ortodoxos, e os islâmicos, e os judeus, e os espíritas, como todos vão se unir, para impor essa marca da besta, o que é a marca da besta, o que é a marca da besta, e o que é o selo de Deus, e o que tudo isso tem a ver, com o desfecho final, da história desse mundo, que se chama, Armagedon, você vai estar aqui, semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar todos aqui, todos aqui, com a graça de Deus, para ouvir, o que Deus tem que falar para nós, e o último apelo dele para nós, mas antes do último apelo, nós temos o penúltimo, o penúltimo é hoje, que Deus está apelando, para o seu coração, e para o meu, para a sua mente, para a sua decisão, já escolheu? já fez sua decisão? hoje eu tenho, quatro pessoas, de uma mesma família, que fizeram a sua decisão, do lado de Jesus, a história deles, é uma história muito, muito interessante, eles se afastaram de Jesus, anos atrás, eles conheceram a palavra de Deus, mas sabe que essa coisa, acontece com a gente, da gente vivendo essa vida, e de repente, esquecendo tudo, que aconteceu de bom, a gente esquece fácil, as bênçãos de Deus, e a família inteira, se afastou de Jesus, e eu vou dizer mais para você, eles não só se afastaram de Jesus, mas se afastaram um do outro, de maneira que marido e esposa, eles foram se afastando, na aliança, que eles fizeram, no casamento, e eles chegaram, a se separar, dentro da mesma casa, os filhos, vivendo aquele drama, até que eles foram, se aproximando, de Jesus de novo, não foi fácil, porque se aproximar, de Jesus de novo, não é fácil, eu estava conversando, com a pessoa, que estudou a Bíblia, com eles de novo, e diz assim, puxa, eu sofri bastante, nessa guerra, que eles estavam, sofrendo, entre o bem e o mal, na vida deles, porque os filhos, tristes, de verem os pais assim, os pais, numa situação difícil, mas graças a Deus, Deus foi atuando, e foi atuando, e aos poucos, foi aproximando os dois, e hoje, a gente vai ver, a família inteira, descer as águas, batismais, enquanto eu chego ali, e você vai conhecer, quem são essas pessoas, eu quero chamar você, para cantar, e para celebrar, essa música, que diz assim, que o Senhor Jesus, não vai tardar, que a vinda dele, está acontecendo agora, daqui a pouco, não demora nada, e Jesus está lontando, canta, celebra, e até o final da música, eu desço ali, nas águas, vamos cantar, não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar, não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar, eu quero me preparar, eu quero me preparar, lá no céu, lá no céu, conversar, conversar, vai ser lindo, não vai, não tardará, não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar, conversar, conversar, eu quero me preparar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar, conversar, não tardará, não tardará, vamos para o lar, vamos para o lar, muito bem, aqui está a família, de quem eu falei, esse aqui é o Claudemi, e essa é a Margarete, hoje eles vão fazer, uma aliança com Deus, na presença de todos nós, dos anjos, e dos filhos também, mas Margarete, você está entregando a vida para Jesus hoje, não está? Claudemi está entregando a vida para Jesus hoje? Com certeza. Também, o Claudemi, ele quer além de fazer essa aliança com Deus, Margarete, ele quer refazer a aliança com você, cadê, Claudemi? Está vendo? Claudemi, você vai olhar aí para a Margarete, pegou a aliança certa, se derrubar aqui, vai ter que mergulhar para pegar a aliança, por favor, Claudemi. Claudemi, você, olhando aqui para a Margarete, você, deseja reafirmar os seus votos, de amor a ela, e de fidelidade a ela, declarando que, em nome de Jesus, você escolhe hoje, pertencer a ela, e somente a ela, enquanto ambos viverem? Sim, sem sombra de dúvida, meu único desejo, é estar com ela, e com a minha família, rumo ao céu. Amém, amém, então você pode colocar a aliança nela. Margarete, você olhando aqui para o Claudemi, deseja também expressar o seu amor por ele, declarar diante de Deus, dessas pessoas, que você pertence a ele, somente a ele, enquanto ambos viverem? Sim, com certeza. Amém. Pode pôr aliás. Amém. Espera aí. Os noivos podem se beijar, negócio de abraço. Amém. Simado Claudeni, que bom é ver que você, nessa noite, entrega a vida ao Senhor Jesus, entrega também a sua família, como o pastor dessa casa. Amém. Se dedicando a amar os seus filhos, a sua esposa, e tê-los prontos, para o encontro com o Senhor Jesus, nos áreas. Amém. Por isso, para essa nova vida com Jesus, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Mademã Margarete, agora que você renovou a aliança com o seu esposo, você deseja também, renovar essa aliança com o Senhor Jesus, morrendo para essa vida, e nascendo para o Senhor. Por isso, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você, Felipe, está contente hoje? Muito. É, de ver o Pai e a Mãe reatando. Nossa. A família de novo unida. Muito contente. Amém. Amém. Querido Felipe, hoje quando você desce as águas, o seu nome é inscrito no livro da vida, do Cordeiro. Que o Senhor dê a você o poder do Espírito, para viver essa nova vida. Para que isso aconteça, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você tem quantos anos, Emily? Quatorze. Quatorze. Emily, tem mais alguém que você gostaria que estivesse entregando a vida para Jesus hoje? da sua família? Não estão aqui, mas tem. Amigos seus, tem também. Tem alguém aqui? Você quer chamar para Jesus agora? Quem é? Ah, tem pessoal do clube que tem gente que não é batizada. Ela está dizendo que tem gente do clube que ainda não é batizada. Tem gente que não está aqui, né? Mas eu quero que todos nós estejamos lá no céu. Ah, que benção. Amém. Emily. De acordo com a sua vontade de entregar a vida para Jesus. E para que você viva essa nova vida com Ele. Como ministro do Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a vitória do Senhor Jesus. Jesus, na vida da gente, na sua vida também. É assim que Ele quer vencer em você. E dá poder para você resistir aos problemas dessa vida. com alegria, com alegria na alma. Então, nessa noite, antes da gente ir embora, eu quero fazer para você o penúltimo convite da série. Para que você venha aceitar a Jesus. Existe alguém aqui que precisa entregar o coração a Jesus e não entregou. E eu não sei quem é, mas Jesus está chamando você agora para vir aqui. Eu vou dar só dois minutos para você. Dois minutos para que você saia do seu lugar e venha para cá. Enquanto isso, eu conclamo a minha igreja a orar e trabalhar. Dá a mão para quem está do lado. Você gostaria de ir e eu vou com você. Vou te dar força, não só para ir para frente, mas para você caminhar essa caminhada. Cadê você? Chega aqui pertinho. Quero orar com você e colocar sua vida na mão de Jesus. Amém. Amém. Cadê as outras pessoas? Tem mais pessoas. Eu quero receber essas outras pessoas aqui. Hoje, existe alegria no céu. Porque a palavra de Deus diz que a alegria no céu é quando pecadores se arrependem. Aqueles que desceram as águas e esses que estão sendo chamados para cá. Diante da presença do Senhor Jesus. Só o poder de Jesus pode tirar você daí. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cantar uma música. Eu vou cantar com um quarteto. Eles vão me dar esse prazer. E você vai ter o tempo da música para chegar. Quando acabar a música, eu oro. Dessa vez, eu não vou ficar chamando mais. Acabou a música, eu oro. Então, a música vai tocar agora. E o Espírito de Deus vai tocando o seu coração. Vai dando força para você vir aí. E que o Senhor traga você para a presença dele. Amém? Amém. Hoje é dia de vitória. Vitória no seu coração. Na sua vida. Hoje é dia de entrega também. O Senhor Jesus quer receber o seu coração. E Ele é quem dá o poder para você. Porque esse poder maravilhoso só existe no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, igreja. Vamos lá, amigos. Trabalhando uns pelos outros. Trazendo as pessoas para os pés de Jesus. Muitos vieram para ver. Tanto louvor da multidão. 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 Bendito és Tu, Jesus Pois Tu és o Senhor Se estiver passando por problemas, pensa no seguinte Quando nos vem desilusões E a nossa vida se desfaz Mesmo em meio a tanta dor Ainda existe a paz Crendo no nome do Senhor O doce nome de Jesus Poder é a cruz Ele traz a interna paz Ele é a interna cruz A poder no nome de Jesus A poder em Teu nome Jesus A esperança em Teu nome Jesus Temos força Temos força em Teu nome Jesus Bendito és Tu, Jesus Pois Tu és o Senhor Teu nome será louvado para sempre Criador, Redentor e Rei A poder em Teu nome Jesus A esperança em Teu nome Jesus Temos força em Teu nome Jesus Bendito és Tu, Jesus Bendito és Tu, Jesus Bendito és Tu, Jesus Pois Tu és o Senhor Tu és o Senhor Deus amado e Pai Entrego ao Senhor Essas vidas que agora vieram à frente Pai O Senhor de maneira maravilhosa e poderosa Trabalha a cada coração deles Desses Obrigado Senhor Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Que fala conosco ainda hoje Obrigado pela luz da Sua palavra Que ilumina o nosso caminho Pai, nós não temos poder e força Para seguir ao Senhor Nós não temos poder e força Para seguir o Seu caminho E aquilo que o Senhor propõe para nós Nós ainda ficamos extasiados Diante da Sua palavra Mais extasiados ainda Diante da nossa vida E de mudanças que nós temos que fazer E compromissos para assumir Nós somos tão pequenos Pai Mas o Senhor é quem nos dá o poder O Senhor é quem nos transforma O Senhor é quem nos faz amadurecer Como o grão, o fruto amadurece Ó Senhor, visita cada coração em dúvida Soluciona essas dúvidas Pai E atrai a todos para o Senhor Aceita a entrega desses corações E de outros Pai Que não chegaram à frente Mas que estão amadurecendo silenciosamente Nesses bancos Toma-nos nas suas mãos E dá-nos uma semana abençoada Na sua companhia Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Deus abençoe todos vocês Eu vou pedir para você que veio à frente Colocar o seu cartãozinho dentro do coração Coloca dentro do coração Para que você cele o seu compromisso com o Senhor Jesus E a semana que vem nós estaremos aqui Para a última noite Da série Armagedon Que você tenha uma semana feliz e abençoada Essa noite eu não vou estar lá na porta Porque eu vou estar me trocando Na semana que vem nos encontramos lá Deus abençoe Amém Amém